Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levando Vem me descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando foi impossível Eu clamarás a mim Lembrarás que estou teu Pai Eu me esquecerás Senhor, eu confio em ti Pai, eu confiarei 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 E eu confiarei Pai, 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 eu confiarei